E agradecer a irmã, quem puder levantar sua mão para levantar sua mão, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos de coração porque estamos homenageando uma das obras mais maravilhosas e santa que tu tivesse na terra. É a mulher. Ela não só significa grandiosíssima para ti, mas também para os homens que são tão carentes de cada uma esposa. Nós te agradecemos por esse trabalho e te pedimos que alguém tenha aprendido alguma coisa. Que tenha colocado dentro do seu coração para poder executar. A pessoa é sua irmã, derrama a bênção sobre ela, dá-nos uma noite na sua presença e prepara para o meu serviço, porque nós te oramos em nome de Jesus. Amém. A única coisa que eu tenho a fazer, não tenho muita coisa a dizer, né? Agradecer primeiro a Deus. Agradecer a Deus e ter o Espírito que é quem me deu, porque primeiramente Deus, é a coisa que eu mais amo na minha vida, são eles. Amém. Então, obrigado a gente. Amém. Obrigado. Parabéns. 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 Amém.